Fala meu camarada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Tô chegando nesse vídeo com notícias da chegada do Mengão aqui. Marcos Braz falou sobre a permanência de Jorge Jesus. Além disso, galera, teve muita coisa que aconteceu e eu vou passar tudo pra vocês. Tô aqui, tá rolando festa. Vocês vão acompanhar nesse vídeo também a festa que a torcida do Mengão fez na chegada do ônibus do Flamengo. 10 minutos de festa, muito exclusivo. Você vai acompanhar tudo aqui, assiste o vídeo inteiro. Nós estamos em Lima, no Peru, fazendo a maior cobertura da história do nosso canal. Antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a vocês aí que se inscrevam em nosso canal, que acionem o sino da notificação e que deixem o seu like, porque isso é muito importante pro nosso trabalho, pro nosso crescimento. Tô postando esse vídeo aqui na madrugada aí pra vocês. Já é de manhã. E amanhã, 10 da manhã aqui, no caso aí, meio-dia no Brasil, vai ter o treino do Flamengo. Então amanhã o nosso vídeo da tarde vai sair um pouco mais cedo. Talvez lá pras 2, 3 horas da tarde no máximo, vai sair o vídeo do primeiro treino do Flamengo aqui em Lima, no Peru, com notícias, com informações, com tudo pra vocês. Mas vamos falar sobre o que tá acontecendo no Mengão por agora, que Jorge Jesus, ele lá na chegada, ele tava conversando com um amigo dele, que é amigo desde a infância, e nessa de conversar com um amigo, ele falou que ele nunca viu nada igual o que ele viu hoje a torcida do Flamengo fazer. Ele falou, olha, eu nunca vi nada nem parecido do que eu vi a torcida do Flamengo fazer hoje. Ele elogiou bastante e o Marcos Braz falou sobre a possível permanência de Jorge Jesus. Marcos Braz, ao chegar, ele já falou com a imprensa e ele disse que é possível, sim, que Jorge Jesus permaneça, que ele tem contrato até metade do ano que vem, até os meados do ano que vem, Jorge Jesus tem contrato, que ainda não conversou com o técnico, mas tem uma relação muito boa com o técnico e acredita que quando chegar a hora de conversar com o técnico sobre a renovação, não haverá problema quanto a isso. Essa semana ficou muito nessa incógnita de Jorge Jesus ficar ou não no Flamengo, devido a uma reportagem que saiu no Esporte Espetacular, no domingo, que os amigos lá, a pessoa de Jorge Jesus, diziam que ele não ficaria no Flamengo, diziam que ele não permaneceria se fosse campeão do Brasileiro, da Libertadores e tal, mas o próprio Jorge Jesus já falou já que vai ficar, que quer ficar, falou que vai ficar não, mas já falou que pretende ficar e já faz até planos para 2020 no Flamengo, já tem alguns nomes que ele quer que o Flamengo contrate. Então está bem amarrado essa situação e o Marcos Braz disse que, por enquanto, eles só estão focados no jogo de sábado e que a meta é ser campeão e depois sim vão sentar, vão conversar e vão resolver o futuro do técnico. Beleza, rapaziada? Vou deixar vocês agora com a festa que a torcida fez aqui hoje na chegada do Flamengo aqui em Lima, no Peru, uma festa exclusiva. Essa eu não postei lá no Redação Ninho. É uma festa linda e maravilhosa que a nossa torcida fez aqui na madrugada, né? Já é madrugada aqui e a galera fez uma festa também muito legal. 10 minutos de festa para vocês, acompanha tudo aí. Tamo junto, valeu e é nóis! ... ... ... Parapopopopó Parapopopopopop Parapopopopop Parapopopopop Parapopopopopop Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer, pelo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, Manda um recado aí, alô Marcão Betão, do Zona Rubro Negro, a gente é campeão da porra toda, seu arrombado! Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, uma vez Flamengo até morrer, oh meu Megão, eu gosto de você, quero tentar o mundo inteiro, a alegria de ser um bruneiro, cante comigo Megão, acima de tudo o bruneiro, cante comigo Megão, acima de tudo o bruneiro, Oh meu Megão, eu gosto de você, quero tentar o mundo inteiro, a alegria de ser um bruneiro, cante comigo Megão, acima de tudo o bruneiro, cante comigo Megão, acima de tudo o bruneiro, cante comigo Megão, acima de tudo o bruneiro, Abaixa, 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 abaixa Abaixa ! Abaixa, abaixa, abaixa ! Abaixa, abaixa ! Abaixa, abaixa ! Abaixa ! Ei, ei, ei , ei ! Nego! 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 Tu és time de tradição, raça, amor e paixão, ó meu nego! Eu sempre te amarei, hoje te vestarei, ó meu nego! 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 Ele girou, arruma a certeza de felicidade no meu coração. Eu nasci Flamengo, e sempre vou te amar, não importa se ele quer jogar, eu vou jogar. Nego! 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 Nego eu sou! Nego! 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 Nego é paixão! Nego é paixão! Egrinção! Egrinção! Uma certeza de felicidade no meu coração. Eu nasci com amigo, e sempre vou te amar, não importa se ele perde, eu ganho, eu vou jogar. Rego, 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 Flamengo eu sou, Rego Come aí, come aí, pai, come aí, come aí, come aí Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre o rei de ser É meu maior prazer, pelo brilhar, seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regra, na igreja, na maltrata, na rebata, na educação Do coração, consagrado no gramado, sempre amado Eu a Jesus deveria que o desgosto profundo se soltasse O Flamengo do mundo, ele ensina ele aqui Muita língua já fez o Flamengo Eu sou o Flamengo, Flamengo até morrer Oh meu velho, eu gosto de você Minha maior herança é esse amor por você Maraca é minha casa, Flamengo é minha vida Sei que não existe o Flamengo é amor mais bonita É o maior do mundo, vou onde ele for Eu tô aqui pra ver o meu maior amor E a gente joga junto, vamos meu Mengão Bate pra cima deles, raça, amor e paixão Vamos Flamengo Vamos ser campeão, vamos Flamengo Vamos Flamengo Vamos ser campeão, vamos Flamengo E a maior faixão, vamos Flamengo E essa faixa vamos conquistar Vamos Flamengo 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 A gente joga, a casa cheia A gente joga, a casa cheia É um gigante Flamengo A gente joga, a gente joga, a gente joga e cede Tchau, tchau.